Oi gente, quer ir? Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui Oi, tudo bom? Sou o Pocky E aí vocês, aqui é a Fox E aí pessoal, tudo certo? Já é daqui Beleza, aqui é o Sr. Pedro Fala, ventureiros, aqui é o Kibox Bom galera, estamos aqui Em um hardcore Five Nights at Freddy's Olha só galera Aqui tem uma skin temática Cada um é um personagem diferente E vai ser um hardcore, bem hardcore mesmo Porque se morrer pra qualquer coisinha Já era, então a gente tem Dezesseis do Kibox, um pack de pão E aí a gente tem que se matar a partir do Segundo episódio, beleza? Então a gente pode pegar o que quiser, minerar Vale tudo galera, ou cuidado pra não se matar Galera, é hardcore O Pocky quase montou Ah, o Wolf Tá me batendo, isso não vale Baixa o Pocky, vamos matar o Pocky Ah não, galera, só tomar cuidado O Pocky, se não pede o servidor, né Se não perrou Eu tô hosteando isso, eu vou desligar Ó, se mataria o Pocky ele ficar bravo Ele vai fechar, hein, cuidado É Ah, enfim Vamos lá galera Tava linda a partir de... Daqui a pouco quando a gente desligar a calma Já voltamos Bom galera, já separamos as causas aqui, né Faz tanto tempo que eu não gravo um hardcore Mas vamos lá, vamos tentar ganhar aqui, né Bom, mano, vocês tem noção que daqui a pouquinho eu tenho um compromisso pra ir Tipo, agora são 8 horas da noite e eu tô gravando e eu preciso estar lá às 9 Então meu, eu tenho que ir muito rápido, velho Provavelmente, mano, sei lá, vou tentar rushar o máximo aqui E vamos ver o que eu consigo fazer, tá ligado? Vamos ver se eu consigo, sei lá, pelo menos pegar um ironzinho, não sei Vamos ver o que eu consigo fazer, né Beleza, bom Vamos pegar aqui um pouquinho de coisa Beleza, eu nem sei qual que é o meu personagem, velho Nem sei que personagem que é esse, mas tudo bem, né Tudo bem, tudo bem Eu nem sei que personagem que é, mas ok Tá, beleza Eita, tem um Creeper ali Sai fora, Creeper Sai fora, Creeper Não quero brincar com você não Não quero brincar com você não, filho Então, achou que eu nasci ontem, filho Tá Eu nem lembro onde que era o spawn, velho Isso que é o duro Isso que é o duro Eu nem lembro onde que era o spawn, mano Calma Aqui, beleza Faz aqui Faz aqui assim Aqui assim Ok, tá Vamos pegar um pouquinho de pedra aqui E meu, meu objetivo é matar a Bibi Eu quero matar a Bibi Eu quero matar Tô brincando, não quero matar a Bibi, não Mas isso é legal matar a Bibi, mano Porque o último hardcore eu morri pra ela Eu tenho que me vingar agora A Bibi me matou no último hardcore Tenho que me vingar agora Tenho que ser cruel Cruel Tá, beleza Já vou acabar aqui de fazer As minhas intérpretes iniciais E beleza Aqui, aqui Aqui, ok Adeus, 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 adeus Tá, pelo menos uma espadinha eu já tenho Eu vou sair dessa floresta aqui Que ela tem muito Pô, tem alguém aqui Tem alguém aqui, quem que é? Quem que é isso aqui? É o Sr. Pedro Bati nele Tomou susto, né? Tomou susto, né, Sr. Pedro? Tomou susto, né? Ai, ai Tá, beleza Ah, eu vou quebrar a carfinha do tempo dele Vou trollar ele Eu vou trollar ele Será que ele tá carfinhando? E aí, cara? Toma terra Toma terra Aí, me deu um pão Valeu Agora eu tenho um pão Obrigado pelo pão Obrigado pelo pão É nóis Tchau, Pedro Tô indo embora daqui Tô indo embora daqui Tô indo embora daqui Antes que você me mate Tô ligado que ele é bom no bebê Esse filho da mãe Opa Opa Será que o Sr. Pedro Não vê a gente aqui? Não sei Não sei Vamos entrar aqui Ai, que susto Susto E coisa Ai, não tem nada aqui, mano Sério Calma Vamos subir aqui Beleza Tá, vambora daqui Não tem nada aqui Ai, que susto O Sr. Pedro Maldito Que susto Filho da mãe Tá, beleza Vambora daqui Vambora daqui Quem que falou? Que susto A Frox A Froquinha falou Que susto Tá, mano Será que a gente vai achar Algum lugar pra Começar a minerar, velho? Aqui alguém entrou Certeza Pior que não Tá, mano Vamos tentar achar Aqui algum lugar Pra minerar Tá complicado, velho Tá complicado Daqui a pouco A galerinha toda Tá fuaram Aí eu tô aqui Peladinho Tô aqui peladinho Opa Ai O que é que tem aqui? Sai da minha vida Sr. Pedro Nossa Tudo que eu vou achar Ele acha primeiro Que maldito Que maldito Que maldito Tem uma vaquinha Não quero a vaquinha, não Não quero a vaquinha, não A vaquinha já foi pro brejo Mano, não é possível Que eu não vou achar Nada, velho Que eu não vou Nossa, tinha um bagulho De look block ali, mano Nossa, não é possível Que eu não vou achar nada Não é possível Não é possível Nossa Que droga Nossa, que droga Eu não vou achar nada Será? Vou ter que começar A abrir look block? Será, mano? Não Não é possível não Que eu vou ter que começar A abrir look block Ai, aqui era uma ravina Aqui era uma ravina Hum, morreu pra Bob Bram, 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 bram Bram, bram Bram, bram O Sr. Pedro morreu Boa O Sr. Pedro morreu Ele tava perto da gente É porque ele é Nossa Macumba Nossa Macumba que matou ele Tenho certeza Tenho certeza Que é Nossa Macumba Que matou ele Eu que coisei ele Pra ele morrer Eu que soprei Pra ele morrer Hum, as coisas dele Tá pra lá, né? Eu posso pegar as coisinhas dele, né? Tá pra cá, ó Vamos ver o que a gente acha É mais ou menos por aqui, ó O que ele tava? Vamos dar uma olhada Vamos pelo chão mesmo Ele tava mais ou menos por aqui Não tava não Ai, galera Desculpa pela tosse, mano Que eu tô muito gripado mesmo, velho Não, mano Não vou achar Ai, que susto Ai, o Gia morreu pra um Creeper Nossa Nossa O Gia morreu pra um Creeper Tá todo mundo morrendo Todo mundo morrendo Todo mundo morrendo Meu Deus do céu Tá, beleza Nossa Olha aquela árvore pegando fogo ali Meu Deus do céu Até parece o leak, né, mano? Imagina tem o leak aqui no Hardcore, mano O leak Nossa Senhora Cê é louco? Acho que eu choro, mano Acho que eu choro Acho que eu choro Tá Ai, achei um negócio Achei algumas coisinhas que eu não precisava ter achado Opa, baldezinho Beleza Nossa, quem tava aqui tava bem, hein? Quem tava aqui tava bem, hein? Nossa Tô quase fuíram Tô quase fuíram Tô quase fuíram Tô quase fuíram Hum, que delicinha Que delicinha Que delicinha Do nada O jogo virou pra mim Do nada Do nada Do nada Do nada Beleza Ótimo Ótimo, 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 ótimo Vou subir aqui O Gia morreu Beleza Crafting table Aqui Faz um baú Um Negócio pra esquentar E aqui a gente Esquenta E aqui a gente coloca a armadura dele Pish Já era Já era Já era Vale Luke Vale Luke Deixa eu perguntar pra eles Hum Não, meu Vale Luke Cara, que droga Tá Tá Eu vou deixar aqui pra me bater no mob, tá ligado? Pra eu me bater em mob Tá, beleza Isso daqui pode jogar fora Isso daqui pode jogar fora 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 Isso daqui Crafito Eu vou jogar fora também Joga fora Deixa aqui Deixa aqui Vou deixar um baldezinho de água Um de lava Vou deixar assim Beleza Beleza Tá ficando de noite Tá ficando de noite Beleza Beleza Ótimo Estou full iron Agora é só esperar Ficar de noite E ir caçando A galera Agora, né pessoal? A gente tá Bem forte Bem forte mesmo Meu Deus do céu Nossa, ótimo Foi muito bom isso Mas bom, galerinha Agora a gente tem que esperar Tem que esperar Infelizmente Não tem mais muito o que fazer Agora a gente É ir caçar os outros Vou ir atrás da galera No próximo episódio Então eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou Se você gostou Já sabe Deixa que like Fora aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Eu tô com duas maçãs douradas Seis maçãs Que eu vou fazer coisa Com certeza Com toda certeza Eu vou fazer Maçã dourada Então mano Fiquem tranquilos E vou abrir mais Lookblock No próximo episódio Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Like favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Um beijo pra vocês Um abraço E fui!